Vinha lá o pessoal do financeiro, do jurídico e aí essa comissão que representava os músicos e ficou lá, a gente foi para esclarecer as diversas situações com relação ao pagamento dos cachês e daí eles nos informaram, mostraram lá os números, o quantitativo que eles já haviam pago com relação aos cachês. Demonstraram, inclusive tinha gente da comissão que foi prova viva dessa relação, que de fato algumas produtoras estão com problemas na parte de trazer nota fiscal, nem tanto as demonstrações de as fotos e vídeos, porque esses aí podem ser desmontados através de multa, podem ser sanados através de multa, mas aí ficou evidente que ainda tem muitas produtoras que não trouxeram nota fiscal e outros documentos, afora outras que estão com problemas de fato de certidões, enfim, é o problema lá da produtora. Mostraram lá uma lista de pagamentos, então já foram para banco, então segunda-feira já vai ter uma série de artistas, de produtoras que terão seu dinheiro na conta e aí na quarta-feira eles abriram essa mesa permanente de negociação e de diálogo, então na quarta-feira essa comissão está voltando a se reunir quando a prefeitura vai passar a relação das produtoras que estão com problema de contratar com o município ou que deixaram de cumprir algumas documentações ou deixaram de cumprir alguma coisa que cabe a essas produtoras. Então foi estabelecido, essa comissão vai ficar permanentemente reunida com essa relação com a prefeitura para que a gente possa a partir daí acompanhar o passo a passo das liberações da segunda-feira, das próximas liberações e a gente estabeleceu lá o fórum, o sindicato para que individualmente quem tiver com esses problemas, ofereçam toda a informação, leve a informação para o sindicato, para que o sindicato junto com essa comissão possa estar cuidando caso a caso e dizendo aos músicos, às produtoras que estão com os recursos garantidos, pagos, qual dia de pagamento, que eles vão pagar de terça e quinta e quem não tiver, quem tiver com problema de documentação, essa relação vai chegar para a gente estar notificando. A prefeitura já vai notificar e o sindicato com os músicos também vai notificar as produtoras para regularizar a situação perante os músicos. Estamos aqui os músicos todosinhos mostrando música desafinada porque a gente não consegue tocar afinado mais não. Não existe afinação com o músico de Pernambuco e o poder público. É importante que esse pessoal tome vergonha na cara e respeite pelo menos o freio que é matrimônio da humanidade. O que é que está acontecendo? A gente não está recebendo há seis meses, não é só a gente não, é qualquer área cultural de Pernambuco. Eles veem a cultura como porcaria. Vocês sabiam, minha gente, que a cultura em Pernambuco é vista como foguedo, é vista como folclore. Cultura, minha gente, é identidade, cultura está na veia da gente. Cultura é a nossa religião, é o nosso folclore, é a nossa música, é tudo. Tudo que é cultura é a identidade nossa. Então a gente está de saco cheio com os servidores, os serviços dos servidores públicos. Não tem respeito com o músico, não tem respeito com a cultura, não tem respeito com a população pernambucana. Estamos de saco cheio.